Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal e o vídeo de hoje é que estamos de mudança novamente. Nós vamos mudar de casa, vamos para uma casa maior. Estou aqui já na casa, estamos dando uma arrumada nela, lavando, organizando para poder mudar e eu vou fazer tipo um diário de reforma, de mudança aqui para vocês, um vlog e eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente já está fazendo aqui para poder mudar, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta aqui do canal, já se inscreve, deixa o link, deixa o like aí para ajudar aqui a gente e não se inscreve se ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui está um verde na casa e aí a gente decidiu pintar e vamos, já compramos aqui a tinta e vamos pintar de branco que vai combinar mais com os móveis que está para vir. Então a gente vai pintar, o Silas vai pintar hoje a tarde, então provavelmente não vai dar para eu filmar porque eu vou estar trabalhando, mas eu volto para mostrar aqui para vocês. Aí a gente está, ainda falta lavar a casa, dar uma organizada e aí a gente já limpou aqui o banheiro, o Silas está trocando aqui o assento e a gente vai trocar algumas coisas também do banheiro, para eu tirar aquele negócio da parede. Então assim, ainda falta bastante coisa a mexer e para dar uma organizada, né? Esse quarto aqui a gente não vai pintar porque ele está pintado no azul e como que a gente não vai usar ele agora, vai usar só esse daqui. Então a gente vai pintar esse aqui também. Isso, gente, eu vou mostrando aqui para vocês aos poucos. Essa semana vai ser bem corrida, mas eu vou tentar gravar para vocês, porque eu estou tirando um tempinho para vir para cá e também já entro no serviço, então está um pouco corrido. Mas eu vou tentar gravar aqui para vocês tudo e depois também vou fazer um tour na casa inteira para vocês conhecerem, tá bom? Então acompanhem com a gente essa reforma, esse diário de mudança, que vai ser bem legal, tá bom? Até daqui a pouco. Já estamos aqui no ritmo de mudança, gente. E aqui viemos lavar a casa, né? Dar uma organizada. E aí estávamos lavando aqui as paredes, ó, que vai estar ali jogando água. E ficou assim. Tiramos o verde, né? Colocamos o branquinho e vamos aqui lavar agora o chão para a gente poder mudar. Oi, gente. Hoje foi dia de arrumar as coisas aqui para a gente mudar. A gente muda amanhã e eu vou mostrar para vocês aqui como que está um pouco da organização. Não liguem, estou bem cansada. Cheguei de serviço e a gente já pegou aqui para embalar as coisas. E eu vou mostrar aqui para vocês e vou mostrar uma coisa aqui que doeu o meu coração. Que foi acabar de desmontar meu guarda-roupa e eu vou mostrar a situação dele para vocês. Calma aí que eu vou virar a câmera. Ó, pessoal, já colocamos aqui tudo em caixa. E as roupas assim, mala. A gente tinha as malas grandes, né, da viagem. E está tudo meio que já espalhado. Eu e o Silas tiramos do armário. E agora eu vou mostrar para vocês a situação do meu guarda-roupa. Gente, olha isso. Tem três meses de uso esse guarda-roupa que eu acabei de comprar, entendeu? E essa casa de tão úmida, olha o tanto de mofo que está atrás do guarda-roupa. Gente, se eu ficasse mais um pouco, olha isso. Se eu ficasse mais um pouco, eu ia perder o guarda-roupa. Olha a situação com o guarda-roupa. Eu vou ter que dar um jeito de limpar isso para poder montar de novo, ver se recupero o guarda-roupa. O tanto de umidade que tinha nessa casa. Um dos motivos da gente estar mudando. Gente, vocês viram aí, né? Isso doeu o meu coração. Acabamos de comprar o guarda-roupa. E por ser muito úmido essa casa, a gente acabou quase perdendo o guarda-roupa. Gente, foi uma das coisas assim que tirou do sério agora. E eu vou ver como que eu faço agora para arrumar, para a gente conseguir mudar amanhã. Mas é isso, amanhã eu volto aqui para mostrar para vocês a mudança, tá bom? Bom dia, gente. Mais um dia se inicia hoje. Graças a Deus e as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E hoje eu tenho mais força. E hoje é o dia da mudança. E a gente está aqui, acordamos cedo. Estamos 11 graus agora. Está um pouco frio. E a gente está esperando o caminhão chegar. Enquanto isso, eu vou resolver o caso do guarda-roupa. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou resolver. E assim, eu recebi uma dica de uma seguidora lá do Instagram. E eu vou tentar aqui ver se vai funcionar. E vou compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Vamos lá que a gente vai, se Deus quiser, vai dar um jeito no guarda-roupa. A Silas colocou assim aqui, e ele está colocando aqui para fora. A gente está de máscara, tá? Se eles têm alergia e não é bom ficar respirando, então a gente está usando máscara. E aí eu vou varrer por cima. E me deram a dica de passar vinagre. Passar vinagre para tentar tirar o mofo. E vai ser isso que a gente vai tentar fazer para tentar recuperar o guarda-roupa, tá bom? Gente, a dica para passar vinagre. Ó, vinagre de álcool. E eu já passei alguns, vou mostrar aqui para vocês. Só que eu estou colocando assim na forma. E passando. É, obrigado, Neide, que compartilhou essa dica comigo lá no Instagram, tá? É o que está aqui salvando a gente. E realmente está nos ajudando limpando aqui. Eu já tinha passado o rosto, já vi a diferença. E olha o tanto que está limpando. Então é isso, gente. Vou continuar limpando aqui. E depois eu mostro para vocês. Só para falar para vocês que deu super certo a dica com o vinagre, tá, gente? É, graças a Deus, ó. Tirou todo o mofo que estava. Ó, a gente está esperando o montador aqui. Mas olha aqui a diferença. Olha a diferença, a situação que estava, né? Essa parte fica para trás, né? Então não vai interferir tanto no nosso guarda-roupa. E graças a Deus vai dar para usar. E depois eu trago mais dicas para vocês. E se vocês tiverem também dica, pode colocar aqui, tá bom? As dicas de vocês para evitar mofo na casa. E a gente vai compartilhando aí. Gente, chegamos aqui na casa. Já trouxemos a mudança. Graças a Deus. Depois que a gente chegou, começou a chover bastante. Então, Deus nos ajudou, né? A trazer. E graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui organizando. Tá as caixas aqui para um lado. Tá tudo assim desorganizado. Porque a gente vai ter que esperar a noite. O rapaz vai vir para montar o guarda-roupa. Que, graças a Deus, deu certo a limpeza lá com vinagre. E consegui tirar o mofo. E essa casa é mais arejada, mais aberta. E se Deus quiser, vai... Não vai voltar. E também depois eu vou procurar mais coisas que eu posso fazer para evitar o mofo. E é isso, gente. Acabou de chegar também aqui meu rack. Que eu tinha comprado. E o meu sofá. Eu e o Cila já colocamos aqui o sofá. É lindo demais. Enorme. E vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer um tour pela essa casa. E vou mostrar com detalhes aqui o que a gente montou, o que a gente já fez. Tá bom? Vou deixando vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou das dicas, dessa mudança, comente aqui. Tá bom? É muito importante para mim ver também os comentários de vocês. Tá bom? Sigam aqui o canal. Dê aquele link. E um beijão. Até o próximo vídeo. Olha o Cila, isso aí. Like, gente. Deixa o like aqui. E se inscreve aqui no canal. E se inscreve aí.